Pra você, o sorrir é mais uma opção Para amenizar do seu coração Tanta tristeza Tanta dor, quanta solidão Tudo é razão Para abrigar no seu coração Tanta amargura Talvez pra você Viver já não faz sentido Mas alguém já lhe falou o amor de Jesus Ele está a lhe dizer Que o ama Ele ama Ele o ama Os abençoados dizem Não sofras Pode ter certeza disso Ele tem essa noite pra te abençoar Vem, irmão Me dê sua mão Abra o coração Deixa a paz de Jesus E não dá A sua vida Dá só dois É Diga não Para as ilusões Desce no mal Levanta a sua mão, vai E levante suas mãos E levante suas mãos para o céu Com fé no coração Cristo é amor E vai lhe fazer Tenha certeza nessa noite Feliz 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 Ele está De braços abertos Ao lhe esperar Ele está A lhe dizer Que o ama E ama Ele Pode ter certeza disso Não sofras Entregue os seus problemas pra Deus agora Olha o que Ele diz pra você Ele está De braços abertos Vai lhe esperar Ele está A lhe dizer Que o ama Ele ama Ele o ama Não sofras Mas Jesus Ele ama Lhe ama Amém